Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan E galera, estamos em notícias do dia Quer dizer, algumas são do dia, outras não é tanto Mas vamos lá, vamos às notícias Essa notícia aqui eu fiquei um pouco, muito chocado Não acreditei que fosse real Não pelo local em si, mas pelas consequências É o seguinte, um estúdio de anime, Kyoto Animation Galera mais ligada aí aos animes Deve conhecer É incendiado E o cara não pegou fogo sem querer Alguém tacou fogo Esse que é o pior Mas o pior está por vir 33 pessoas já morreram As mortes já foram confirmadas de 33 pessoas Só que 70 pessoas estavam no prédio Só que essa notícia eu vi hoje de manhã 9h34 Eu estou gravando esse vídeo à noite Eu não sei se já é pior da situação Mas eu estou olhando só a notícia que eu vi E eu achei um absurdo Vou ler aqui pra você rapidamente Um dos prédios do estúdio de animação da Kyoto Animation Foi incendiado durante a manhã desta quinta dia 18 no Japão O principal suspeito é o homem japonês na casa aos 40 anos Que já está sob custódia da polícia Conforme relatos, o homem jogou gasolina ao redor do prédio E também algumas pessoas segundo o NHK Que é o lado de televisão que estava cobrindo o caso Meu Deus, que loucura, cara O cara está com gasolina em volta do prédio e nas pessoas E a matéria aqui continua dizendo que O presidente tinha recebido ameaças Com ameaças E-mails, né Com ameaças e principalmente dirigida a equipe de vendas Cara, deve ser algum cara realmente muito insatisfeito Você que ri dessa notícia é trágico Deve ser algum cara realmente muito insatisfeito com o trabalho O cara devia estar deprimido com a mulher em casa No trabalho Pô, mas vai tacar fogo Não, é o seguinte Eu falei 30 pessoas, mas a matéria não diz isso não A matéria diz assim, olha 33 mortes foram confirmadas até o momento 5 pessoas ainda estão desaparecidas Cara, quando fala pessoas desaparecidas Elas estão mortas, só não acharam o corpo, né Bom, uma pessoa saiu correndo e não apareceu ainda Tudo bem, pode ser Afinal de contas é desaparecido Ontem à noite, quando eu vi Eu li um Twitter dizendo que o cara já tinha sido Eu não vi que a dimensão era tantas pessoas Eu vi que ontem à noite tinham 5 mortos 3 mortos Caraca, mas 33 mortos, cara É muita coisa Eu vi isso ontem à noite Aí vi essa notícia hoje de manhã Eu falei, caramba, de 5 para 33? Para mim era um negócio Foi casual E o Twitter que eu vi ontem Ele falava que o camarada que tacou fogo Já tinha sido preso e ia ser condenado à pena de morte Quer dizer Se for condenado à pena de morte Só pode ser uma coisa para ele Bem feito, quem mandou-se fazer um negócio desse? O cara está insatisfeito com o negócio? Não vai atacar fogo nos outros, pô Não vai atacar fogo ninguém Não vai fazer nada disso Está insatisfeito? Muda de emprego, muda de profissão, muda de cidade, muda de país Sei lá, cara Vai pescar Vai passear Vai beber uma cachaça Não sei, cara Mas não vai matar os outros Os outros não tem nenhuma culpa do seu problema Muito menos Bom, muito menos o presidente da empresa Só se o cara não quer te dar aumento Eu não queria Sei lá Eu não sei também Ninguém sabe qual é a relação do cara Com a empresa Cara, que história esquisita Tinha que ser no Japão também O Japão é esquisito às vezes Algumas coisas, né? A galera lá é meio perturbada Vamos ver se mais pra frente vai ter alguma notícia Mas eu fiquei bem chocado, cara 33 pessoas mortas Bizarro Muito bizarro Vamos na próxima notícia Que que é bizarro Bom, galera Essa notícia aqui também é bizarro A outra foi bizarro Mas essa aqui também é bizarro Assim É bizarra, não é notícia Vamos lá Eu vou ler a primeira notícia aqui Kevin Space Acusações de estupro e atentado ao pudor São retiradas O ator Kevin Space Veterano do cinema americano Estrela da série House of Cards Teve as acusações de estupro retirado sobre ele A própria vítima Um rapaz de 18 anos Que afirmava ter sido tocado Nas partes íntimas pelo ator Não apresentou as provas Que dizia ter a princípio Fazendo com que o juiz do caso Fosse obrigado a retirar as acusações Embora outros casos continuem tramitando Então quer dizer Olha só que tamanho e responsabilidade Alguém levanta uma lebe De que o cara Estuprou o garoto Molestou o garoto Sei lá o que aconteceu Aí Joga isso na mídia O cara perde contratos É achincalhado por todo mundo Cai na descredibilidade Perdeu grana Perdeu a honra Não sei se ele fez Ninguém sabe Mas você levantar uma lebre dessa Contra alguém É um crime Cara Essa pessoa devia pagar Três vezes mais Do que o cara Ele ia pagar Ou sofrer as consequências Porque aí Aqui diz Foi a temporada De House of Cards Que menos as pessoas assistiram Porque não tinha O Kevin Spacey Porque também ficaram Achincalhando o cara Por causa dessa Acusação que se provou Infundada Nem o garoto disse Que primeiro ele falou Eu estou vendo aqui na matéria Ele falou que tinha gravado O momento no celular Só que ele nunca conseguiu Entregar Nunca conseguiu mostrar Essas imagens Nunca conseguiu mostrar nada Quer dizer Levanta-se uma lebre Joga-se no ventilador Para depois dizer Ai eu não tenho como provar Ou então é mentira Ai eu não tenho Eu me enganei Faça o meu favor E não foi só com ele não Fizeram isso com Donald Trump também Ano passado Falaram que ele Tinha uma prostituta Que ele tinha Não sei o que Não sei o que E aí pronto Não tem nada Teve um monte de gente É muita gente Que isso está acontecendo Ultimamente Que no Brasil Eu não sei que não acompanha Muito também não Mas assim É uma acusação Forte Agressiva De um crime E que depois a pessoa Não pode provar Pô se você não pode provar Como é que você acusa Alguém assim Tem que ter provas De alguma coisa Alguma materialidade Tem que ter Você não pode acusar As pessoas Injustamente não É um absurdo Realmente Mas realmente Essa pessoa queria se promover É igual o caso Do Michael Jackson Lembra do Michael Jackson Michael Jackson Molestou a criança Molestou 10 crianças De 25 crianças O cara era um molestador Absurdo de criança Quem provou Nenhuma criança Nunca provou Ah mas ele deu o dinheiro Cara Você tem que ir até o final Você acusou o cara Porque você está indignado Ou você quer o dinheiro do cara Se você quer o dinheiro Realmente não foi tão verdade assim Ele pagou Para poder desfazer o negócio Porque se é verdade Você não vai aceitar grana Com um negócio desse Não é verdade Então pronto Por que aceitou a grana É porque não era verdade Ele só queria acabar Com essa chatice Esse ponto final Quer dizer O Michael Jackson Foi achincalhado Depois todo mundo Retirou a queixa E ninguém provou nada Aí Agora Que o cara Está morto Vem aí TBO Com aquele seriado lá Ou aquela série Ou documentário Eu não vi não Neverland Não sei o que Neverland Falando aí Todas as crianças Dizendo Os adultos Dizendo o que Michael Jackson fez Agora o cara Não pode se defender Agora E ninguém tem prova de nada Haha Faça meu favor Tem alguma coisa Muito errada aí Sabe o que é Money Grana Do funfa Isso que as pessoas querem Absurdo Essa notícia aqui também Absurdo Não notícia Absurdo É o que fizeram Com o Kev Space E agora estão Dizendo que não podem provar Tinha que ser preso Uma pessoa dessa Pegar uns 20 anos De cadeia Exagero Um cincão Valeria a pena Para ninguém nunca mais fazer isso Pelo amor de Deus Estou revoltado Vamos à próxima notícia Antes que eu Quebre esse computador Já que é para estragar o dia Vamos lá Já que essas notícias aqui Estão só estragando o meu dia Vou ler mais uma aqui Que essa aqui é antiga Mas vale a pena Compartilhar com vocês Para estragar o dia de vocês também É o seguinte Assinatura Da Playstation Plus Aqui no Brasil Terá mudança A partir de 1º de agosto O valor do plano De 12 meses Será de 149 reais O plano de 3 meses De 64 De um mês De 25 reais E segundo a Sony Diz que os novos preços Refletem as condições Atuais Do mercado Para permitir Que eles continuem Com uma qualidade excepcional Qualidade excepcional Que só manda jogo de bosta Desculpa falar Mas não deu Pô Sony Na boa Vocês tem muito dinheiro E outra coisa O jogo que vocês dão Para a galera Se bem que vocês me mandaram Esse mês agora Mandaram até bem Eu achei maneiro Detroit Becoming Human Eu já tenho Eu já tinha na verdade Então eu não fiquei muito feliz Eu queria o PES 2019 Eu ia ficar feliz Mas tudo bem Mas eu acho que é o primeiro jogo Sei lá Sei lá Triple A que vocês mandam É o primeiro que vocês mandam Depois de muito tempo Bom galera É isso aí Eu vou encerrar por aqui Que hoje Essas notícias aqui Desse momento aqui De hoje Já me irritaram A gente vê se eu sou o Jens Um abraço Me sigam nas redes sociais Passando aí embaixo Até o próximo vídeo Tamo junto aí no canal Se inscrevam Tô fazendo live lá Na TV Um abraço Até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo Segui a vida Que vai melhorar Obrigado.